Bom, Bela Máquina de hoje especial, recebendo a Michelle Jesus, o Juliano Rossacco, ela é piloto da Paulista de Marcas, o Juliano da Stock Car e também do Troféu Línea. Obrigado por estarem aqui hoje. Juliano, vamos fazer as vezes de cavalheiros aqui, vamos conversar com a Michelle, aliás ela está aparecendo aqui no MULICOR, aqui na etapa de São Paulo, fazendo aí a prova do Brasileiro de Marcas, que é competido pelo carro da Toyota. Fala um pouquinho da tua carreira, Michelle, pra gente. Tá bom, primeiro, obrigada pelo convite, Marcos, foi um prazer estar com vocês aqui, foi um prazer te receber nos boxes no dia da corrida. E a minha carreira é bem curta, né? Eu estou na Copa Ejebrás de Marcas e Pilotos no Paulista há dois anos e meio agora, eu iniciei minha carreira oficialmente em 2009, apesar de ter feito algumas provas em 2006. Então eu comecei a assistir corrida, tanto que eu assistia corrida, e por acaso a corrida que mais me inspirou a estar dentro de uma pista foi quando o Juliano ganhou em 2005, que foi campeão, eu estava contando. E eu me emocionei de verdade, eu olhei e falei... Você na arquibancada, que tem lá. É, na arquibancada, né? Por exemplo, você nem imaginava que... Nem imaginava, não. Na bancada, o livro. Mas aí eu vendi o carro que eu tinha pra fazer, até meu pai brincou, ele sempre gostou de corrida e tudo. Falei, ó, mas se você quiser correr, você gasta o que é seu, vende o seu carro, se você quiser que eu me dou um real. Então eu fui atrás, fiz, acabou o dinheiro, acabou a alegria e eu fiquei dois anos parada. E em 2009, quando eu encontrei o Agnaldo Castilho, que é um patrocinador meu hoje, que a princípio entrou com o Paraflu, depois foi com o MM33, que é um projeto de função social, inclusão social, ele me apoiou junto com a Sil, que é pastilha de freio, que já vinha comigo, me apoiou e falou, ah, então agora dá pra eu começar a correr. Fiz em 2009 inteiro, em 2009 terminei em sétimo. Falar que o carro, tem um carro que você corria com um Corsa, um carro de 160 cavalos? É um Corsa de 160 cavalos, ganhei o radial, manual, A14, né, é um Corsa. É motorização 1.6, aspirada, preparado, mas é um carro teoricamente de rua, né, preparado pra corrida. Em 2010 é o primeiro resultado muito bom no campeonato? Em 2010 foi o melhor resultado, uma evolução nas pistas, acredito que foi gradativa, eu fiquei vice-campeã. Da categoria light, tinha 32 carros, eu fui vice-campeã nesse ano, e aí 2011 agora, que iniciei, eu tava em sétimo da geral, até sofrer alguns problemas com o carro aí na última etapa, então não consegui pontuar, mas sétimo de 62 carros no grid. Então, aí foi subindo gradativamente, né, uma carreira curtinha, então tem dois anos aí que eu tô brigando nas pistas. Bacana, Michel. Juliano, você imaginava que ia servir de inspiração e ir pra moça começar a correr? É, aquela final foi muito legal, assim, porque foi uma virada que o fracasso praticamente ia ganhar o campeonato e a gente conseguiu mudar isso. A gente foi na última corrida, ele tava um ponto na minha frente, eu ganhei de primeiro e em segundo, tava a mídia toda em cima disso, só um dos dois podia ser campeão. Porque quem tirasse na frente, ganhava. Então, é, foi, foi o esportivo que tava o brato inteiro, acho que mais que o bancário assistindo, vai, até eu, não esperava, acho que aquele, ou se eu em 2004 ganhei, mas eu tive já uma vantagem. Foi mais tranquilo. É, não é que foi mais tranquilo, eu diria. Nunca é tranquilo, né? Mas já foi uma coisa, tava liderando em campeonato, tinha uma vantagem, sabe, já foi esse não, esse foi ao contrário, né. Você chegou em desvantagem com o final de São Paulo. Não, então, foi, eu fiquei também emocionante, mas eu, demoro muito pra cair a ficha. Então, agora fala um pouquinho, Juliano, você fez uma carreira, inclusive, fora do Brasil, com o Monopósito, como é que foi a tua adaptação pros carros de turismo, foi tranquila, foi boa, como é que você avalece? É, a maioria dos jogos começam no kart, né, então, também comecei no kart, pequenininhos, e depois eu fiz o Fórmula, primeiro ano em São Paulo, em São Paulo, e depois eu fiz o turismo no Fórmula 1, no Fórmula Brasileiro, artista no Chibbolet, e depois eu fui pra Europa, com o Milifórnio, que era um sonho, de fato, em 2018, 19, que eu ia chegar no Fórmula 1, mas isso tem que eu tentei. Aí, quando eu voltei pra cá, até tentei, voltei pra uma turista americana, difícil demais, alguma patrocínio, não conseguia, e aí, eu entrei na Stocklar, de uma coisa em 2002, e aí entrei na Stocklar só em 2003. Adaptação, é, carro de corrida, mais ou menos, eu te digo, é uma adaptação denteira, adaptação traseira, até um pouquinho, mas é a manha do carro, o Fórmula também, você se adapta. E eu sempre, na minha carreira, eu andei de turismo, andava no Fórmula, depois eu corri uma de turismo, então acabou que eu... Não foi difícil? Não foi, não foi. Descobri o Stocklar. Porque, assim, a ideia que a gente faz é que é muito complicado, que é muito diferente essa adaptação, mas uma das coisas que talvez você trabalhe um pouco é o câmbio sequencial do carro do Stocklar, por exemplo, em relação a um carro de Fórmula, que você não tem essa, isso muda um pouco, na cabeça do piloto, como é que fica esse tipo de... Não, é o Fórmula, ele é um câmbio diferente, que a primeira, você puxa pra você, assim, depois só o segundo, terceiro, quarto, né? É um H, mas só a primeira, enfim... E o Stocklar é sequencial, mas o Línea também é sequencial, é muito rápido, você... Lógico, as primeiras duas, três voltas, quando você não faz um carro de corrida, você meio... Você precisa ver até onde vai o Perelmur, que tem a cabela lá no turismo de São Paulo de radial, você vai andar no Sleek, você dá duas voltas, nossa, o senhor, como faz mais curva? Você não sente e você vai indo pro limite de carro.